Olá, quarto ano. Bom dia, como vocês estão? Espero que sejam todos bem. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Hoje, dia 18 de maio de 2021, terça-feira, nós iremos continuar estudando multiplicação. Só que hoje nós vamos ver multiplicação com dois algarismos no multiplicador, tá certo? Também vamos ver multiplicação por 10, por 100 e por mil e também vamos ver problemas de contagem, certo? Então, essas serão as nossas atividades de hoje, tá certo? Antes de começar as atividades, eu quero que todos fiquem atentos à chamada para responder à sua presença, tá certo? Atenção, Abraão Emanuel. Atenção, Abraão Emanuel. Alice Oliveira. Amanda Oliveira. Henrique Gabriel. Henrique Gabriel. Helena Rodrigues. Henrique de Souza. Isabela. Isabela e Maria Galvão. Isabela e Maria Galvão. Iuri Moisés. Isabela Marques. 대해 또i. Julia Soares. Julia Soares. Dietrich. Letícia Medeiros. ressress43. Lílian Dayane. Lívia Mainá Lucas Evanderson Manuela Flor Maria Clara Nobre Maria Clarine Maria Cecília Orivaldo Normandio Richard Gabriel Tiago Matias José Iago Ferreira Hilton Pereira Todos foram chamados Estamos online hoje com Aline Caetano Não é isso Aline Aline está presente na aula de hoje Um 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 Agora que já realizamos a chamada, vamos iniciar o nosso dia de atividade. A nossa primeira atividade será a correção da página 25 que nós ficamos sem fazer semana passada. Quarta-feira, não deu tempo de corrigir a página 25 do Manual do Aluno, volume 2. Então, antes de começar as atividades de hoje, nós vamos corrigir essa página, tá certo? Então, peguem o Manual do Aluno, deixem aberto aí na página 25, ok? Abram também a agenda de vocês, abram aí no dia 18 de maio e anote as atividades de casa para hoje, tá certo? Hoje é dia 18 de maio de 2021, as atividades de casa serão nas páginas 29, 30, 33, 35, 36 e 37, ok? Então, essa é a nossa agenda para hoje, com as atividades de casa, certo? Então, pegue a sua agenda, abra aí no dia 18 de maio e anote as páginas que são para responder em casa, certo? Após anotar a agenda, aí sim nós vamos corrigir a página 25. Todos copiaram a agenda? Podemos começar? Aline, copiou a agenda, meu amor? Quem tinha? Ok, abra aí o livro na página 25, tá? Para a gente corrigir. Então, vamos lá, gente? Página 25, correção. Vocês precisam corrigir, tá? Para ver onde errou, onde acertou. Então, fiquem atentos nessa correção. O décimo primeiro quesito da página 25 diz assim. Leia as dicas das personagens para descobrir a quem pertence cada coleção, fazendo os cálculos necessários. Então, ligue cada personagem à coleção correta. O primeiro personagem diz assim. Pessoal, atenção. O primeiro personagem diz assim. A minha coleção tem a quantidade de objetos correspondente ao quádruplo do número 242. O quádruplo nós temos que multiplicar por 4. Então, fica 242 vezes 4. Vocês ligaram para que número? 968. Isso, 968. Muito bem. Vamos lá, corrijam, tá? O primeiro personagem, o quádruplo de 242 é 968. Todo mundo ligou correto? O segundo personagem, o quádruplo de 242 é 968. Vamos lá. O segundo personagem, ele diz assim. A minha coleção tem a quantidade de objetos correspondente ao quíntuplo do número 315. Para calcular o quíntuplo, nós temos que multiplicar por 5. Então, vocês tiveram que fazer 315 vezes 5. Qual foi a resposta? 315. 1.575. Muito bem. 1.575. Então, o segundo personagem ligou para os carrinhos, não foi? 1.575. A última personagem diz assim. A minha coleção tem a quantidade de objetos correspondente ao quíntuplo do número 456. Quem é o quíntuplo do número 456? 1.824. Muito bem. É só multiplicar 456 por 4, que vai dar 1.824. Então, o primeiro personagem ligou para o número 968. O segundo personagem ligou para o número 1.575. E o terceiro personagem, que é a menina, ligou para o número 1.824. Todo mundo corrigiu? Décimo segundo. Observe as sequências a seguir e complete-as com os números faltantes. Na letra A, a sequência foi a tabuada de 2. Então, foi 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Todo mundo corrigiu? Então, a primeira sequência, o quesito 12, página 25, foi a tabuada de 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. A letra B, a sequência foi a tabuada de 4. Muito bem. Aí ficou 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Então, é de 4 em 4. Vocês completaram aí com o número 8, o número 20, 24, 28, 36 e 40. A letra C é a tabuada de 10. Foi contando de 10 em 10. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, foi de 10 em 10. Vocês só completaram aí com o número 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Muito bem. O décimo terceiro pediu para que vocês descrevessem a regra de formação de cada sequência. A letra A, a regra, ó, vamos lá, gente. A letra A começa no 0. Muito bem. Começa no 0 e aumenta de 2 em 2 até 20. Não é isso? Começa no 0 e aumenta de 2 em 2. De 2 em 2 em 2 até... Até quantos? 20. Isso. Até 20. A sequência da letra B começa no 0 e aumenta de 4 em 4 até 40. Isso é o décimo terceiro pedido da página 25 que nós estamos corrigindo da semana passada. A sequência da letra C começa no 0 e aumenta de 10 em 10 até 10. Certo? Pronto. Fizemos a correção da página 25 que ficou faltando corrigir quarta-feira passada. Então, a página 25 só tinha o décimo primeiro, que era para ligar, nós já corrigimos. O décimo segundo, que é para completar as sequências. E o décimo terceiro, que é para descrever a regra de formação de cada sequência. Então, a sequência da letra A começa no 0 e aumenta de 2 em 2 até 20. A sequência da letra B começa no 0 e aumenta de 4 em 4 até 40. A sequência da letra C começa no 0 e aumenta de 10 em 10 até 100. Ok? Quem terminar de corrigir, já pode colocar na página 26 para darmos início às atividades de hoje. Atividade de classe de hoje. Página 26, tá? Tchau. 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 Pronto, vamos começar a atividade de classe de hoje. Página 26, que tem como título Mais Sobre Multiplicação e Contagem. Multiplicação com dois algarismos no multiplicador. Os comerciais terminaram e o programa já ia recomeçar. O apresentador comentou que ainda havia 12 perguntas e cada uma delas não podia levar mais do que 15 segundos para ser respondida. Ao ouvir isso, o Urbano ficou pensando em como fazer o cálculo para descobrir quantos segundos no máximo poderiam ser usados para responder a todas as perguntas. Olha o que o Urbano pensou. 12 vezes 15. Vou fazer esse cálculo usando a adição de parcelas. Vamos ver o que foi que o Urbano fez, viu? Página 26. O primeiro quesito diz assim. Veja a seguir como o Urbano fez o cálculo. Ajude-o completando os espaços abaixo com o resultado de cada adição indicada. Não é, Vinícius e Richard? Certo? Então, vamos lá. Nós vamos juntar os pares que já estão aí marcados. 15 mais 15, a gente coloca a resposta. Depois, 15 mais 15. Vamos lá? Vamos falar. Vamos falar. 15 mais 15. Então, você vai colocar aí dentro do quadradinho 30. Aí embaixo tem de novo o repetido. 15 mais 15. 30. 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 Então, vai ser tudo 30 aí, né? Aí agora vocês vão somar diferente. Primeiro vocês somaram 15 mais 15, 30. 15 mais 15, 30. Agora vocês vão somar 30 mais 30. Aí coloca 60 no outro quadradinho. 30 mais 30. 60. Aí coloca no quadradinho ao lado. 30 mais 30. 60. Olha, a primeira fileira ficou toda de 15, né? Aliás, desculpa, toda de 30, né? A primeira fileira foi toda de 30. A segunda fileira foi toda de... 60. Agora vamos responder o último quadradinho. 60 mais 60, mais 60, mais 60. Quanto é? Muito bem. Aline, você está entendendo, meu amor, essa questão? Sim, tia. Ok, qualquer dúvida pode falar. Pode falar. Bom dia, Isabelle. Nós já começamos a atividade de clássico, tá certo? Começamos agora. Estamos na página 26. Abra o manual do aluno na página 26. Para você começar a atividade. No final da aula, eu coloco a agenda novamente para você copiar, tá certo? Não se preocupe com a agenda. Depois você copia. Abra o livro na página 26. Nós realizamos também, Isabelle, a correção da página 25 já, que foi da semana passada. E ficou faltando corrigir. Aí você pode ver essa correção lá no YouTube, tá certo? Que vai estar essa aula de hoje no YouTube. Aí você pode, no final do dia, pegar lá no YouTube e fazer a correção da página 26. Tá bom? Combinado, Isabelle? Certo? Então, vamos para a página 26, que começou agora, tá? Então, vamos lá. Segundo quesito diz assim. E então, quantos segundos, no máximo, os competidores teriam para responder as questões faltantes? Quantos segundos? 180 segundos. 180 segundos. Muito bem. Porque vocês fizeram uma soma, uma adição de parcelas iguais. Então, ó, eles teriam 180 segundos. Eu vou, 180 segundos. Eu vou, 60, 180 segundos. Tá certo. Correndo. Eu também vou, porque tem, 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 tem. Então, ó, 180 segundos. Certo? Vocês somaram aí, ó 15 mais 15, 30 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 15 mais 15 é igual a 30 Aí depois nós somamos 30 mais 30 é 60 30 mais 30 é 60 30 mais 30 é 60 E por último nós somamos 60 mais 60 mais 60 Que é igual a 180 Então eles teriam 180 segundos Para responder as questões faltantes Ok? Fáginas 27 Pessoal Pessoal, página 27 Pessoal... Pessoal... Está me saindo lá Poxa! Pessoal... Pessoal.... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto